A CIDADE NO BRASIL Isso aí é um jogo, tá? Como parece um filme Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma nos arsenais do mundo é tão formidável É um jogo sobre guerra da Daniel É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm Que isso sirva de eleição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos Analícias de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na embaixada americana em Teheran Estou vendo só o começo da campanha O funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando Mas depois eu vou lá pro... madrugada eu vou jogar o... Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns Arash Kadivar e Kassim Javad Basta nos dar o sinal É hora de enviar uma mensagem Não haverá mais reféns Meu nome é Valdir e eu estou a dormir Certeza que a gente pode confiar na polícia, Adr? Esse cara fez mais por menos Ele vai olhar pro outro lado Aí ó, começou aí ó Se orienta, se orienta aí ó Pegou fogo, pegou fogo Adr, que bom ver você com a gente, Hans? Você lembra do mesmo? A gente tá liberado pra seguir o alvo? O Kassim tá no apartamento dele, mas ele vai tá bem protegido Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos Do Kod? Do Exército É o bastante Ah, deve ser multiplayer que deve estar rápido Ah, pelo menos a primeira do multiplayer deve ser rápida Ei, mano, esse jogo tá com Ray Trace, hein? Tá bonitaça aqui a brilhosidade do... Da luminescência da luz Os reflexos estão bem bonitos, mano Olha isso aqui, mano Dá vontade de ficar olhando só o reflexo na porta E aí, doido? Tu quer o Woods? Faz um urro Ah, pega uma arma, hein? Ah, eu acho que eu vou pegar essa... Essa AK, né? Olha isso, mano Que... Que delícia Tá bonito, hein? É, tá aparecendo mesmo Opa Rarazinha aí, mano O babaca deve achar que tá seguro Aquele inútil pode achar muita coisa Não Mas seguro ele não tá Se ele saber que eu tô de fome não, que eu tô conseguindo ouvir nada que você falou A gente tá aí mesmo, ele vai se filha da puta, vivo, Enter O Kassim tem o que a gente precisa Pode tacar fogo em todo o resto O apartamento tá logo ali Eu vou é rushar, negócio de cuidado, mano Ah, deixa os outros gritando costa, costa, costa Aí, ó Toma, toma Já comecei a fazer os pipô Toma, toma Aí, tá o Kassim Eita É pipoco, é pipoco Vai, vai Toma, toma Ai, caí Ruchei muito Não é pra rushar tanto, assim Não conheci xarope aí, não Eita, essa arma é boa, hein, mano Vou segurar o maluco ali Ó, o fogo amigo Ah, eu matei um amigo, ah é, mano, não sabia, pô Ela não avisa que é a minha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Arma, arma, munição A gente fez um pouco A gente fez um pouco Bota, mano Tá bonito, tá liso, hein, mano, tá bonito, hein, mano Esse jogo aqui vai me tirar um O jogo vai me tirar um tempo Nenhum Ai O Kassim não pode escapar Vamos achar ele Ah, o Begg não vai sair desse jogo, não, mano Tá lindão demais Ah, tome Ele joga no veterano, porra Ele joga no marco, p*** Eu já vi ele jogando lá no, fazendo live Ele joga no marco, ele faz a conquista do marco Da campanha Eita, eita, me pegou, p*** Ah, isso P***, p***, p*** P***, p***, p*** P***, 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 p*** P***, 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 p*** Não, não, é um amigo, p*** Aí tá o Kassim Ele tem uma rebala pra tudo que é lado, hein Ele não pode deixar ele escapar, o Kassim não pode escapar Ele não pode escapar, ele não pode escapar Ele não pode deixar ele escapar, não, p*** Não pode deixar ele escapar, não, deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Vai em cima, vai em cima Eita, p***, p*** Tem mais gente lá, ó Acabou minha posição Acabou minha posição Em cima dos telhados, mano Não, não, é amigo Ui, é matando um amigo aqui Parece que é sua vez, mano Vamos entrar outro já Ai, jogaram bomba Pra procurar o maluco lá, mas ele tá longe só Não, não, não Tem mais um cara O Kassim não pode escapar O Kassim não pode escapar Escapa não, não deixa Não, não deixa Ele não vai escapar, não Escapa não Se preocupe não, que ele não vai escapar não Vai, vai Ele não vai, não Ele não vai, não Eita Que fio, hein Dá, dá Toma na beiça É com você, Mason Tome na beiça, viu garoto Fala com ele agora Pera, pera, pera Ora, pera Conta pra gente onde tá o Arache E você não morre Você mexeu com o pessoal Errado Cadê o Arache? Eu não sei onde o Arache tá Acho que você não tá entendendo a situação Matou um, ó Puh, agora é tua vez Tem regras Você pegou reféns As regras mudaram E morreu Fala ou aprende a voar Ele tá na Turquia Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon Amanhã à noite Quem o Arache vai encontrar? Eu Juro que não sei Eles só se comunicam com mensagens codificadas Soltar Soltar Lançar Capturar Hora de se juntar ao seu amigo Tem bastante carro lá embaixo Um já foi, só faltando Eu pego o pó É nóis É nóis, Queiroz Voar, voar Subi, subi Boa 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 O Cassim tá fora da jogada Quanto tempo até a gente chegar no Arache? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo Eles devem tá em posição em breve Eita mano, agora vai tá massa hein mano É no aeroportozão aqui fugindo de carro O campo de pulso tá logo à frente Costa, 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 costa Vamos encontrar esse idiota Eita, matou o cara mesmo assim Copy não, é solo Felizmente, porque são três personagens diretos né mano Usar o binó É mano, só queria ver um pouquinho do jogo Eu não vou jogar ele todo agora não Eu vou, acho que eu vou assistir um filmezinho aqui E mais tarde eu entro aí pra jogar de novo Ah mano Poxa vida Falou mesmo Já roubei De olho Claro que pariu Só queria ver o que eu quero fazer O Projeto Como você quer fazer Coito Foi Obrigado.